A festa começou então com a tradicional alvorada festiva, que antecedeu a procissão que saiu da igreja matriz, rumo aqui ao santuário. O repórter Alan Ribeiro acompanhou tudo e a gente vai conferir agora na reportagem, olha só. Nas primeiras horas da manhã, os fogos anunciavam o retorno à Romaria do Divino Pai Eterno. Momento de emoção para os Romeiros, presentes na igreja matriz de Trindade. Adoro esse lugar aqui, para mim é tudo, eu amo. São quantas pessoas que vieram lá de São Roque para cá? 46 pessoas que vieram comigo. Então a gente está muito feliz mesmo de estar aqui, nesse dia de hoje. Eu vim com muita dor, mas eu estou feliz que a dor passou. Eu vim em promessa, agradecimento ao Pai, a Nossa Senhora do Perpétuo, que fez um livramento muito grande com a nossa família sobre o acidente. Então eu estou mais para agradecer pelo amor que nós temos de vir de tão longe aqui no santuário, para agradecer essa coisa mais linda que Deus deixou para nós, enquanto nós pudermos ficar. E mesmo quem já esteve aqui outras vezes, como é o caso da Maria das Graças, que há 65 anos participa da Romaria, viver este momento novamente traz um sentimento especial. Um sentimento assim de muita, 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 muita alegria, uma esperança. Foram dois anos sem a festa, dois anos de expectativa. E Deus foi tão bom, é tão bom, que nos deu essa graça de hoje estarmos aqui, reiniciando e reiniciando a festa, como o tema fala, fazer nova todas as coisas. Que a gente faça, que realmente o Divino Pai Eterno nos dê essa sabedoria, esse discernimento, para que nós façamos novas todas as coisas. A nossa vida não é a mesma, você sabe disso. É um novo, né, que a gente está, uma nova etapa que nós estamos vencendo. Ainda não acabou, nós sabemos disso, mas essa pandemia trouxe uma alerta muito grande. Ele quem manda, ele quem faz todas as coisas, norma todas as coisas e vai fazer. Depois de dois anos, a Romaria volta às ruas de Trindade. Um misto de alegria e esperança, depois de tempos tão difíceis. Primeiro sentimento é de agradecimento. Agradecimento ao Divino Pai Eterno por estarmos aqui novamente. Depois de dois anos sem a Romaria, retomando isso aqui, com o tema Pai Eterno, fazer novas todas as coisas. Essa certeza de que aos poucos, tudo vai encaminhando. Ainda é cedo para dizer que tudo acabou, mas o Pai Eterno nos dá a bênção. Nessa nova retomada, nesse novo caminho, com as bênçãos do Divino Pai Eterno, essa Romaria vai reiniciar a nossa caminhada. E são muitas as histórias de devoção, como a do Maurício, de 14 anos, que caminhou 54 quilômetros a pé de Avelinópolis, em Goiás, até Trindade, para agradecer. E diante da Basílica, o jovem fez mais uma demonstração de fé. Não foi um gesto de sacrifício, mas de alegria, de mais uma vez, poder estar aqui. Tem mais ou menos uns oito anos que a gente já vem, né? Aí a gente viajou, veio a pé 54 quilômetros, de Avelinópolis a Trindade a pé. É momento, né? É de agradecimento, né? E mesmo com essa pandemia e tudo, aí as outras vezes ele vinha, mas não conseguiria chegar. E hoje, graças a Deus, né? Ele chegou e agora ele vai cumprir a promessa que ele pediu. Ao fim da procissão, foi acesa a chama do monumento que faz memória às vítimas da Covid-19. E estará acesa durante todos os dias da Romaria. Por fim, o padre João Bosco deixa um convite especial. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, não tenha medo. Sentimento é esse de agradecimento. Seja bem-vindo, se cuide ainda, se previne ainda, se cuide, use a máscara, né? Mas a gente vai recomeçar. Vai recomeçar porque o Pai Eterno é misericordioso. Ele nos chama para fazer nova todas as coisas. Então você que vem de Goiânia, você que vem de outra cidade, você que vem em carro de boi, vem a pé, seja bem-vindo, Trindade vai te acolher, o santuário vai te acolher, as celebrações vão te acolher. O Pai Eterno estará de braços abertos te acolhendo aqui. É isso aí, estamos todos de braços abertos para te acolher. E a programação está intensa, tanto na Matriz quanto aqui no Santuário Basílica. Inclusive agora tem uma celebração, viu, lá na Basílica. Você acompanha imagens ao vivo, uma missa presidida pelo padre Sidney Martins. O pessoal está ali aproveitando esse momento especial para celebrar juntos nesse primeiro dia de Romaria do Divino Pai Eterno 2022. Lindas as imagens, muito bacana o coração de todos os devotos cheios do amor do Pai Eterno, nesse retorno da Romaria presencial. Tchau.